E aí Piazales, estou eu aqui e o mestre do core gameplays, dicas e opiniões, estamos em live nesse exato momento aqui na Twitch gameplays, dicas, link na descrição, cheguem aí, estou aqui na construção da minha fazenda ainda, ainda, estou de fazendeira galera, valeu, forte abraço, falou, pau no cu do mega louco.